Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Há algo de justiça poética nos escândalos da TAP. No início, a companhia serviu para selar a espantosa subida ao poder de António Costa com o apoio dos camaradas, que interessava uma nacionalização abusiva e ruinosa para os portugueses quando o poder valia bem essa missa. Milhares de milhões foram gastos nessa boda. Agora, a mesma companhia pode selar o fim deste governo ao apresentar-se como uma espécie de matrioshka de horrores do avesso. Por baixo de cada escândalo, há outro muito maior, muito pior. A indemnização a Alexandra Reis revelou as interferências grotescas do governo na companhia. Essas interferências foram mostrando as manipulações do governo para escapar ao controlo do Parlamento. Essa conduta provocou a cisão irreconciliável entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, até chegarmos à suspeita de termos os serviços de informações do Estado a servirem de guarda pretoriana para os interesses do governo. Como? Atuando de forma policial no resgate de um computador do Ministério das Infraestruturas. A ilegalidade do gesto não oferece dúvidas a todos os especialistas na matéria que riram sem pudor do relatório piadoso do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Mas a questão agora não está em saber se o CIS atuou à margem da lei. É saber quem deu a ordem para tal operação, partindo do pressuposto de que a embaixadora Graça Mira Gomes, a secretária-geral do CIRP, não soube do caso por telepatia. Se isto não merece uma comissão parlamentar de inquérito, tal como o PSD já pondera, não sei o que merece. No dia da Europa, António Costa alertou para as ameaças do populismo à democracia no continente europeu. Fez bem, mas o populismo, de que tanto se fala, sempre fez parte da vida das democracias. Mais, ele pode servir de termómetro para que os partidos responsáveis prestem mais atenção a certos desarranjos sociais. O problema do populismo só é alarmante quando os populistas, alçados a posições de comando, começam a desmantelar o edifício constitucional que alberga as liberdades e os direitos dos cidadãos. É esse populismo, silencioso e endógeno, que devia inquietar o doutor António Costa. Conta-nos, qual foi a pior coisa que o teu senhorio te fez? A pergunta vem no jornal público, que pretende auscultar os seus leitores para revelar ao país, quiçá ao mundo, a maldade profunda que existe no coração dos capitalistas. Ainda não conhecemos as respostas, mas eu não admito menos do que o canibalismo. Essa, aliás, é uma forma bastante comum de cobrar as rendas em atraso. Por cada mês, um dedo. Depois deste inquérito, espero que o jornal promova o mesmo tipo de pergunta sobre os inclinos. Qual terá sido a pior coisa que um inquilino fez? Aliás, é possível imaginar alguma tropelia de criaturas tão virginais? Com conhecimento de causa e em duas ocasiões distintas, registei um curioso padrão. Funciona assim. Arrenda-se uma casa. O inquilino paga as primeiras rendas. Com o tempo, essa obrigação reacionária dá lugar ao esquecimento e à recusa. O senhorio, com típica perversidade, reclama. O inquilino não responde. O senhorio move uma ação de despejo. Os tribunais, na boa tradição lusitana, demoram anos em enxutar o inquilino. E quando este finalmente faz as malas, vencido, mas não convencido, a casa já não é uma casa. É uma ruína, metodicamente desventrada, porque o patife do senhorio não merece melhor. Este método e o sistema judicial que temos não contribui para melhorar o mercado de arrendamento, razão pela qual muitos proprietários preferem manter as casas devolutas ou, em alternativa, vendê-las ao melhor preço. Que horror, que infâmia! Como resolver a crise da habitação, quando temos exploradores destes?